Música Sem mais delongas, partiu! Música Em uma pequena cidade rural, havia um milharal pertencente a um homem Onde rumores começaram a circular sobre uma visão de uma figura preta Se movendo entre as fileiras do milho durante a noite O homem e suas filhas afirmaram que a figura sempre aparecia quando começavam a plantar Eles notaram padrões estranhos entre as plantações e até mesmo animais mortos foram encontrados No entanto, notaram algo bem estranho Quando o milho era removido, o lugar ficava em paz Acredita-se que a presença sombria está ligada ao ciclo da vida das plantas Em uma noite, enquanto esse homem verificava o milharal Ele próprio avistou a figura, se movendo entre as fileiras do milho É, avistou, mas não sabe ontar, né? Ele até chegou a acreditar que alguém poderia estar tentando assustá-lo No entanto, ele nunca foi investigar mais a fundo A história sobre a figura preta permanece em um grande mistério O homem ou você, né? A gente nunca sabe Atrás das sombras, entre as plantações Pelo amor de Deus E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clane, trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal E o segundo episódio da série do milharal, pessoal Basicamente, tá eu e o meu grupo aqui, a minha galera Pra gente desvendar o que tem atrás desse milharal aqui Porque basicamente, mano, a gente... Na verdade, a gente tava na resenha aqui, tava comendo uns hamburguerzinhos, umas coisas aqui E nesse meio tempo, a gente tava ouvindo barulho Vindo do milharal A gente já entra de qualquer forma Você está lindo, você usar bomba Não uso No milharal Vamos ter que separar, né, Ito? Sim, mano Eu acho que... Separar em grupos aí? Eu acho que, na verdade, isso não é uma boa ideia Mas... É o que tem que ser feito É uma melhor ideia, porque a gente não tem... É a ideia menos pior É, a ideia menos pior Vocês querem explorar o milharal e separar em grupos pra ver... Pra rodar mais... Você é surdo, Léo? Não tô entendendo Mas é isso aí mesmo Faz com o filme de terror que todo mundo morre É muito separado, né? É, mas ó, tipo assim, ó Aqui tem um radinho Então eu vou conseguir comunicação com algum grupo Oi, oi Caralho com o capeta, né? Quem que tá aí? Eu, do Bernardo Oi, 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 oi Testando Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em grupo Ito, você vai comigo, né, mano? Vou, vamos Então, agora é com vocês Eu quero que vocês cuidem de vocês aí Vou com a Nicole Você vai, Felps, quer gente? Vamos com nós? Pode ser Tá bom, então eu, Felps, Nicole E vocês três Calma aí, é o seguinte Então vai ser quem? Eu e o Clone A gente vai sozinho, então Fechou? A gente vai tomar a frente A Lu, a Nicole e o Felps E as três lá, ó Lembrando, gente As três? Então o foco da... Da lenda é a gente procurar o quê, Ítalo? Coisas estranhas Então tipo assim Movimento, sombra Não vai ser difícil Durante o dia já tinha muita coisa Então imagina agora Enquanto a gente tava aqui Já tem muito barulho Então a gente tava aqui no momento descontraído Porém acabou toda... Todo o nosso piqunique ali Que a gente tava fazendo Fala! Tudo ótimo, é Tudo indo Não tava gravando Mas a gente fez antes de ir pra... Né? Caralho Ai, ó Tem alguém aqui, viu? Aí um ali dentro Só pode, velho Tô falando, tô falando Então Vem ali Então vem ali, come Ali é o outro, meu Deus Eu sei, cara Naquela hora eu já tinha Agora eu vi, agora eu vi Tem alguém olhando a gente Eu não sei se é alguma pessoa O cara não é A gente já viu que não é o cara Mano, eu vi passando Não, não, mano Vai ser passando em pé Vai ser parar e falar agora Viu alguém passando e... Passando em pé Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir Vai todo mundo ali Você viu? Passando como? Vamos ali, tá Piquinho, tava baixado Sei lá, não sei Se for alguma coisa muito alta Eu tava baixado Porque eu vi tipo um negócio preto Mas também É anão É o coisa É o mini boto Não sei Não consegui ver direito Pode ser perdido Pela melhor Vamos lá A gente Seguinte Vai todo mundo entrar Vai todo mundo entrar Todo mundo tem câmera Que é legal Todo mundo filmar também Porque às vezes eu e o clone ali A gente às vezes não encontra nada Porém às vezes alguém vê e fala Pô, encontrei E só vão falar e ninguém dá aquele chato Então o que acontece? Eu tô com uma GoPro, pessoal É o outro grupo Quem que é? O do Phelps, né? Phelps, você fica então com essa minha câmera principal aqui O principal? É, daí o clone vai com a GoPro na cabeça E aí vai você e a Nicole Vamos nós três Vamos nós três O Phelps e as meninas E vocês dois? É isso? A Carol tá com a outra câmera minha Ela grava sempre na noturna Porque você não tem tanta iluminação, tá? Eu também caso de merda, né? É verdade Caso de merda a gente pega E a gente queima a plantação inteira A gente tem sinalizador O meu é o roxo e o do outro também Todo mundo tem fogo também? Sim, tem Sim, eu tô com esquerda Só tem de um, né? Hã? Dos grupos, pra caso não se encontre O Leo tá perdidão, mano Gente, ó Vamos fazer o seguinte pra gente se encontrar Ó, a primeira busca que a gente vai fazer Pra tentar ver se encontra alguma coisa Vai ser dez minutos A gente saindo aqui Cada uma, cada membro Cronômetro ali, dez minutos E o ponte vai ser aquela árvore, ó Dez minutos, cada um Um vai pra esquerda, outro direita Eu e o clone seguem reto Dez minutos, todo mundo se encontra aqui Vai ser o primeiro check-out ali Pra gente ver se tá rolando alguma coisa Se a gente encontrou alguma coisa Da gente conversa E depois a gente separa de novo Meia hora pra cada lado Meia hora? Meia hora! Hora Porque a gente vai até o final E foi meia hora durante o dia Pra chegar até o final Pra chegar até o final, verdade Então vai ser meia hora Então, é isso? Vamos lá? Vamos Então, todas as câmeras agora Vão estar gravando No momento, então Bora lá Tá, pessoal Então vamos lá Tá todo mundo gravando aqui Tem uma câmera ali Noturna aqui E vamos lá Então, mano Vamos adentrar, velho Dez minutos Você vai ser o boi KKK Não tem muito segredo Dez minutos a gente se encontra Lembrando ali, ó Pinheiro, tá? Tem o Pinheiro ali, ó Não, todo mundo tem o Pinheiro em dez minutos Fechou O que vocês estão falando aí De dois e trinta e seis A gente passou aqui Mas não viu nada Eu quero Eu quero que vocês Cuide de vocês aí Você vai, Felps Com a gente? Vamos com nós? Pode ser Tá bom, então Eu que vocês Calma aí, seguinte Então vai ser quem? Eu e o Clone A gente vai só O que, gente? O que? Tem o Pinheiro ali, ó Não, todo mundo tem o Pinheiro em dez minutos Fechou Só que Pra onde que a gente vai? O Radinho tá funcionando? O Radinho tá, mano Certifica Oi, oi, oi Tá, tá Fechando Eu e o Clone vai reto Vocês vão pra lá Pra direita E vocês esquerda A gente se dividiu em grupos Pra ver se a gente encontra alguma coisa nesse milharal aqui Porém, mano Tá muito difícil o acesso, velho Caralho Caralho Tomando sua frente Cuidado, hein, mano Pô, mano Dá um medo, né, velho Ó, seguinte Sabe por quê? A gente aqui, ó Se a gente fosse de assim Se fosse o Renato aí Ia pegar uma tocha Ia botar fogo no milharal inteiro Ai, aqui no milharal Só pode usar tocha Tem o quê? Isso é maravilha Mas não, a gente tá adentrando pro meio Pro meio, então, vem Mano, já não dá pra ver nada Isso que é complicado Vamos chegar no pinheiro ali, né, velho Mais três Tem bicho Opa, isso aqui tava baixado Alguém correu pra cá, hein Pô, você cronometrou, velho A gente vai se perder, mano Coloca o cronometro aí certinho, velho Tá pra cá, tá pra cá Olha, eu venho fazendo curva, hein, mano Por que que eu não ligo o... Credo! Ai, amiga Por que que eu não ligo o drone? Olha que horror Meu Deus É, tá Eu vou gravando a gente Eu tô perdida já Tem uma... Só que não tem uma amiguinha no teu lado Ai, caralho, porra Aonde? Aqui, ó Na minha frente Aonde? Cacete Ai, meu Deus Falei que eu beco Falei bem peludinho Calma, velho Aqui Aonde? Não sei se Ai, puta que porra Aqui, ó É o meio, mano É aqui pra gente se encontrar Viado, mano Tenta voltar Tenta voltar Não vai me perder Tenta voltar Ó, a gente tá ouvindo eles, hein Então vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Tem umas cordas aí, hein Nossa, olha esse corredor Não é corda não, é pinheiro Nossa, velho O que? Nossa, quase Nossa, mano Isso é perigoso, hein Mas deixa eu olhar você Tem muita Tem aranha aqui, mano Tem muita Tem muita aranha, cara Vai rolar não, hein, chat Vocês já sabem que eu tenho aracnofobia Como é, amigo? Vai rolar não isso aqui É, por aqui, ó Ai, por aqui Ai, caceta, velho Ô, quem que teve ideia ridícula de vir num lugar desse? É o teu marido Calma, velho Cuidado com a aranha só, mano Eu não tô ouvindo eles Tô falando sério, mano Eu não sei mais voltar, mano Eu não sei mais voltar, mano Eu não sei mais voltar, hein Ó, eu tô ouvindo eles, eu acho Bom, eu espero que seja eles Vocês já ouviram? Vocês já ouviram? Que porra foi essa? Eu não vi Ai Parece que tem alguma coisa cercando aqui Não, velho Ai, meu Deus Oi Quanto tempo? Ô, mano O problema do vídeo do clone Não é que você vai levar susto É as coisas que o editor coloca Eu assisto Eu assusto mais com os editor colocando barulho Do que com o negócio Cinco minutos Será que é alguém? Olha pra lá, viu Mano Olha, aqui não dá pra passar, ó Fiz de aranha Fechou Tá ouvindo pra lá? Vamos pra lá? Vamos entrar aqui? Vamos, 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 sim Caralho Caralho Caralho, corre, corre Mano Pelo amor de Deus Vai, viado Vai, viado Não corre, não corre Não corre, que é pior Você ouviu o grito? Vamos, vamos continuar Ou eu mando rádio, será? Vou mandar um rádio, velho Pergunta, pergunta Já não deu dez minutos, não? Tá tudo bem aí? Vocês aí? Ai, que susto Sai, por aí Que que foi esse grito aí? Que grito? Que grito? Que grito? Puta, está Aí, agora fodeu Vocês não ouviram o grito, não? Puta, mano Teve um grito Eu acho que foi o Foi outro grupo Foi outro grupo, então Não, mas pelo menos está gravando Tá, de boa Estou continuando aqui, valeu Oi, mano Eu acho que a gente pegou a esquerda Mas cadê a porra da árvore, viado? Olha aqui Ah, o pinheiro está ali, não, viado? Eu não estou vendo nada Não, aquele é o outro Vamos colocar Caramba O que foi, pô? Aranha na minha cara, né? Que foi como na frente, pô? Nossa, tem muita aranha aqui, cara Fala, Chavito Passa o fundo Já vimos, Chavito Deixa o like aí Você chegou atrasado, Chavito Vê se não tem bicho em mim No pescoço, não? Não, mano Vira aí Tá de boa, velho Tá de boa E eu Tem alguém ali O que, porra? Guilherme Almeida fez o pizza Tem alguém ali Manda o rádio, manda o rádio Tem alguém ali Vê se é o grupo Ô, Bernardo Aranha Opa Aranha Caramba Tem alguém Tem alguém no mato Pera aí, pinheiro lá do direito Vê se é alguém Pinheiro lá do direito Mano, sai Vai pra frente Eu não vou ficar aqui Nessa aranha não Mano, tão gritando, viado Tão gritando atrás Mano, tem muita aranha Aranha aqui em cima, velho Vamos cortar aqui no meio? Cara O que, cara? Ô, para, mano Ô, eu não vou mais assistir isso aqui não Vai tomar no c... Baixa o lixo Baixa o lixo Tem alguém ali, ó Eu falei Tem alguém na mata Tem alguém na mata Eu falei O que que é aquilo ali? Aí andou, mano Você conseguiu pegar? Você conseguiu pegar? Vitor O Ruiz Mandou dois reais Véi, andou Véi Andou Véi Andou Véi Se correr Se correr, gente Se correr Tem alguém ali, ó Tem alguém ali, ó Tem alguém ali Calma, mano Me deixa só, cara Vem pra cá, mano Me deixa só, porra Ó, aranha Ó, aranha Aí, ó Aonde? Viado, eu tô entrando em pânico, mano Mas eu vi um negócio mexer Ai, que suco Eu vi Eu também A gente viu, cara Tem aranha? Tem aranha? Pra caramba Sério? Mano, vamos se concentrar, viado Calma, calma, calma Com a rádio pra hoje funcionar Ou não Pergunta se eles estão no ponto já Ô, vocês estão no ponto? Ô, vocês estão no ponto aí? No ponto ou não? Busão vai passar daqui 10 minutos 10 minutos Ai Ó, fica com a rádio Cadê o ponto, Bernardo? Alô, Bernardo Vocês estão no ponto? 10 minutos Tão mais dinheiro Tão mais dinheiro Tão mais dinheiro Tão menos, mano Faz o seguinte Tá todo mundo aí? Quê? Então, na hora que vocês acharem o pinheiro Vocês avisam que tá todo mundo aí Que eu e o clone vai procurar Viado! O quê, louco? Viado, olha essa aranha, mano Que aranha? Vamos sair daqui, viado Mano, eu tô entrando desespero, velho Vamos sair daqui, caralho Vamos sair Tá aqui, caralho O bicho, mano Você não viu o nosso lado, caralho Gente, vamos acelerar o passo Porque a gente tem que encontrar O pessoal lá É capaz que ele Não sei, acho que deu alguma merda com a gente E ele sai de novo pra procurar Tira, tinha merda aqui, peraí Acende o bagulho, mano Os corredores do milho Corredores de milho Acende o bagulho Vocês estão aí? Vocês estão aí? Tá todo mundo? Que a gente vai acender o bagulho Que que é isso, paizão? Que papo é esse, tio? Não, como é que é? Como é que é? Acende o bagulho, mano Acende o bagulho Vocês estão aí? Vocês estão aí? Tá todo mundo? Que a gente vai acender o bagulho Que que é isso, paizão? Que papo é esse, paizão? Vermelho? Já vão agora já, meu truta Então espera ele chegar Vamos ver se eles vão se encontrar A gente já não sabe o que é isso Não, não é isso, mano Eu vi uma coisa preta Ai, que caramba, mano Agora eu tô começando a olhar tudo aqui em casa Pra ver se não tem aranha Que inferno Eu vi, do meu lado Teve um barulho de milho quebrando do meu lado E eu tô com pavor dessas aranhas, mano Os bichos são muito grandes, velho Os caras vão fumar um milharal Não é aranha, aranha simples, não, mano Não é aranhona Se a gente tomar uma picada desse aqui, viada Ó, eu tô ouvindo barulho Galera, pra vocês entenderem A gente tá ouvindo barulho aqui Ué, e nóis tá surdo, então? Porém, a gente não encontra Porque ecoa muito o som Então tem grito lá Mas aí a gente perguntou no rádio Eles estão pra cá Olha, essa câmera aí junto com a Carol Não combina, mano É o demônio se filmando Olha isso aí, não Olha que consome isso aqui, meu Deus do céu O demônio tá fazendo um vlog? No Pinheiro, não tem ninguém Ai Ai Não No Pinheiro, não Faz o seguinte Tenta encontrar com outro grupo aí Porque a gente acabou se perdendo Então vê se o outro grupo Vocês encontram ele Fala, Vitor Hugo Papai do céu te abençoe Te cuide demais, viu Papai do céu te conforte demais Seu coraçãozinho aí, viu Vitor Hugo Tamo junto demais, meu amorzinho Fica bem, tá? Fica bem, meu truco Não, a gente tá no ponto certo Não, não faz sentido a gente sair daqui A gente tá no ponto de encontro Ixi, véi Alô Oi, Carol Oi, oi, Carol Oi, oi Bateria 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 Oi, onde vocês estão? No Pinheiro Oi Deu bateria, deu bateria, viado Pô, mano, mas não deu 10 minutos aí É xing-ling a bateria? Não deu 10 minutos de coisa? Você não ouviu? Você não ouviu que deu o bagulho? Acende, acende e joga pra cima A gente tá indo O que aconteceu? Fudeu, vai ter que voltar Tá, calma Olha, eu tô vendo o Pinheiro daqui Calma, 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 calma A gente tem que se certificar Vem pro Pinheiro Tá ouvindo a gente? Calma aí que a gente vai acender uma luz Acabou a bateria do rato O outro grupo sumiu Tem alguém atrás de mim Acelera o passo Acelera o passo Tem alguém atrás de mim, velho Caralho, mano Olha pro céu Olha pro céu Aí, fumaça Olha pro céu O capeta nesse exato momento Ela tá pensando assim Mano, que bando de burro Meu Deus do céu Isso aqui vai ser maravilhoso Agora pra mim Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Não se preocupe não A chama, a chama Calma Mano, salvou isso, hein Salvou isso A gente tá no Pinheiro Mas eu não consigo ver mais eles Eu também não Cadê vocês? Cadê vocês? Mandou dois reais Aruan, que horas age Não Um bobo não Um bobo não Anda logo, anda logo, mano Tem alguém ali, é sério Para o céu É sério, não corre Caralho, mano Encostou em mim, velho Vem pra cá Cago coisa no meu olho, pai Bicho, Felipe, para Não era bicho, mano Pegou o que? Ô, o Léo tá puto, mano Pegou o seu pé Pegou o Léo, tá puto, mano De boa? Não tem nada Fala, Gabriel Salve pra Campinas Tamo junto Tamo junto Cuidado Deixa eu ver aqui Ah, eu também duvido Hã? Vocês tá bem, gente? Todo mundo? Vocês viram a fumaça vermelha, né? Não Não Eu vi de vocês Por isso que eu consegui chegar até aqui Vocês não dava pra ver Não teve nada de vocês Gente, ele nem viu fumaça Puta merda, mano Eu vi de vocês Nossa, velho Vai reto aqui, tem alguém na mata, velho Tem Tem alguém na Mas a gente escutou estrago no braço Eu juro pra vocês Calma aí, calma aí Presta atenção, ó Arua O capeta tá achando que é um chá revelação É menino ou menina? Caralho Como que tem mais de um Eu e o Itali A gente viu o espelho quebrado no nosso Auxá revelação do milharal A gente não viu nada A gente faz escutou barulho A gente faz escutou barulho ao redor todo Não, a gente viu Gente, eu vi A gente não vou mentir Eu não vou brincar com isso, mano Tocou em mim, velho Pegou no meu braço Eu acho que isso Quase me empurrou ali A gente tava vindo de boa Por causa das aranhas Desbagulho Volta pra A gente teria visto Volta pra base A base é aqui reto Aqui? É reto Aqui, reto Aqui, ó Vocês vão querer me seguir? A gente veio por aqui Não, a gente veio por aqui É aqui? É reto aqui, ó Então vai Na frente Não vou na frente Porque tem aranha Vai você na frente, Ben E o Bernardo na frente Eu tô com pânico de aranha É aqui, aqui Acho que é aqui Achei O que foi, porra? O que foi? O que merece? O que foi, amor? O que foi ali? Alguém passou ali Aonde? Reto! Ah, cala a boca Tem nada aí, não Passou como? Eu não vi, amor Eu não vi Eu tô falando que tem gente aqui, velho Vamos, vamos Ai, ai Porra, a gente já tá no reto Que isso, velho? Experiência caótica Ver esse pessoal aí no milharal Pelo amor de Deus Ih, passou alguém ali, velho Cada dois minutos eu assusto A gente viu que deu ruim Os dez minutos Os dez minutos virou É, errou Trinta minutos Vamos lá Meu Deus Meu Deus Sou Glendy O que é isso?